Grávida, Gabriela Barros partilha fotos da barriguinha, lindona. Ponto e vírgula Gabriela Barros partilhou esta quinta-feira, dia 20 de abril, novas fotografias onde exibe a sua barriguinha de grávida. Ponto e vírgula Gabriela Barros está grávida pela primeira vez e já revelou que está à espera de uma menina. A atriz partilhou novos registros fotográficos, onde se mostra na praia com o cão ao colo. E é possível ver como a barriguinha cresceu. Ponto e vírgula Legenda, Lachicas e Su Salsichita em La Playa para um dia de bronzeia e murchos plaschés plaschés en el mar, Legenda, as meninas e o seu pequena salsicha na praia para um dia de banhos de sol e muito mar, escreveu na Legenda. Ponto e vírgula Os comentários foram imediatos. Lindona, Su Salsichas lave 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 e te. Lindas, Su Salsichas, são apenas alguns dos exemplos, entre os vários emojis em forma de coração.